Maria Cristina, de um ano, e Dara, de 15, são as filhas do Tiago e da Fernanda. Ele faz videochamada todo dia para que a esposa que trabalha em outra cidade veja as cadelinhas. O amor pelos animais de estimação é tão grande como o de uma pessoa da família. A gente é um integrante da família como qualquer outro e, na verdade, são os donos da casa. A gente está aqui de favor. Agora imagina perder de uma forma trágica os bichinhos que são uma alegria da casa. É o drama da família do médico Henrique Lopes Zawad. A tristeza e a revolta foram divulgadas nas redes sociais, depois que as duas cadelinhas, Prada e Liz, morreram esquecidas dentro do carro do pet shop. Na publicação, ele destaca, deixadas como um pedaço de carne, enquanto seus pulmões imploravam por oxigênio e suas consciências aos poucos eram apagadas. Negligência mínimo? Assassinato, talvez? Por parte da instituição e da responsável? A polícia trata o caso como negligência, sem dolo, ou seja, sem a intenção de provocar sofrimento aos animais. A família foi orientada a entrar com uma ação cível contra a clínica veterinária. Para a presidente da Comissão Especial de Direito Animal da OAB Goiás, Pauliane Rodrigues, a situação também pode ser tratada como maus-tratos. Deixar um animal preso dentro de um veículo, sem receber a oxigenação necessária, é considerado maus-tratos aos animais. Mesmo que ele não esteja descrito na Lei 9.605, artigo 32, lá tem quatro verbos, se praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar, se fôssemos elencar todas as formas de maus-tratos aos animais, teríamos mais de 300 formas de se maltratar um animal. Além do que, o CAPT, do artigo 32, é um tipo penal em branco, então ele necessita de uma lei que o regulamente. Pauliane alerta sobre o que fazer, caso alguém encontre animais presos em carros com vidros fechados. A clínica veterinária, que seria responsável pela morte dos cães, aparentemente está fechada. Ninguém atendeu o interfone.